Música No programa de hoje, empresas monitoram tudo o que o funcionário faz na internet. A vinda íntima do empregado cabe a ele em qualquer circunstância ou em qualquer lugar. A empresa não tem poder para quebrar o sigilo de dados do empregado, principalmente do seu e-mail pessoal. O governo altera a regra para concessão para seguro-desemprego. O seguro-desemprego é uma garantia de manutenção para o trabalhador depois que ele é demitido. E tem o reality show do trabalhador. A nossa repórter acompanhou a rotina de trabalho de um pizzaiolo. Eu reconheço que o pizzaiolo tem que começar dos molhos, as massas até o recheio e terminar aqui. É porque se tudo fizer com amor não presta, né? Tem que gostar do que você faz. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Se você for a uma loja de lingerie e se deparar com um vendedor, você ficará constrangida? Mas será que as empresas podem contratar apenas homens ou mulheres para trabalhar? Ou seria algum tipo de discriminação? Cristina era bancária e há 14 anos resolveu montar esta loja de lingerie. Ela conta que uma das primeiras coisas que pensou foi contratar vendedores. A primeira coisa que veio à cabeça é mulheres. Terei que contratar mulheres. Porque afinal de contas é um ramo muito íntimo. Então eu realmente não poderia contratar homem de jeito nenhum. Vou espantar as clientes, eu pensava assim, né? Infelizmente no meu ramo não tem como a gente contratar pessoas do sexo masculino. Porque aqui é uma loja de íntimo mesmo, né? É bem íntima, calcinhas, sutiãs. Então realmente as pessoas, mulheres, que são o meu público maior, elas querem ser atendidas por mulheres. Afinal de contas, na hora que a gente vai mostrar uma calcinha, um sutiã, uma camisola, realmente a gente está mexendo com a intimidade dela. Então não tem como a gente mostrar, não tem como deixar um homem apresentar isso, né? Acho que vai intimidar e as pessoas vão acabar não comprando. Mas será que é legal contratar apenas homens ou mulheres para trabalhar em uma empresa? Vamos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre isso. Eu acho que não dá certo não, tem que contratar os dois, né? O direito é igual, acho que o direito é igual, tem que contratar os dois, homem e mulher, né? Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque é uma oportunidade assim para as pessoas mais jovens, né? Ah, eu acho errado, né? Os direitos não são iguais, né? Então a empresa que contrata mulheres tem que contratar homens, contrata homens e contrata mulheres, da mesma forma. A empresa que eu trabalho mesmo, por exemplo, não quer contratar mulher motorista. Por que isso? Dizem que dá trabalho para eles. Eu não sei, eu não vejo isso. Já tive colegas de trabalho aqui que trabalham direitinho, perfeitamente. O juiz do trabalho da décima região explica que isso pode ocorrer caso exista uma justificativa justa e jurídica, sem discriminação. É possível em casos muito específicos. É necessário que exista uma justificação médica precisa, quantificável, para esse recorte de gênero. Alguma coisa relativa, por exemplo, ao dispêndio de força física, que não possa ser necessariamente, ou que não deva ser necessariamente atribuído a mulheres, mas isso é muito preciso na lei trabalhista, nas normas editadas sobre dispêndio de esforço físico. Ou por motivos como, por exemplo, a preservação de intimidade em determinadas atividades, nas quais seja mais interessante dentro daquela atividade para a preservação da intimidade das pessoas. A Constituição Federal proíbe preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Para que o sistema de contratação da empresa não seja discriminatório, o correto é distribuir as vagas para homens e mulheres em diferentes setores. Eu acredito que há possibilidade jurídica de se ter essa política como uma política correta, uma política constitucional, se você está tratando de profissionais que vão atender mulheres, vendendo roupas íntimas ou objetos íntimos, que podem, em geral, ser vendidos e objetos de uma conversa mais tranquila, sem maiores constrangimentos, se a mulher for atendida também por outra mulher. Mas uma loja de lingerie pode possuir outros profissionais que não estão vinculados diretamente à venda, profissionais da gestão interna da loja. Esses profissionais não precisarão ser necessariamente mulheres. A regra geral é, em princípio, toda discriminação é inconstitucional. Para que ela seja constitucional, é necessário que um motivo palpável, objetivo, direto, justo e jurídico justifique isso. O trabalho legal, mais uma vez, abre espaço para esclarecer as dúvidas do trabalhador. Existe alguma lei que protege o trabalhador deficiente? Existe uma lei que obriga as empresas com mais de 100 empregados a contratarem trabalhadores ou reabilitados pela Previdência Social ou que possuam algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Ou seja, então há uma cota legal que cria a necessidade de empresas com mais de 100 empregados contratarem pessoas que possuem algum tipo de deficiência. O governo alterou uma das regras para a concessão de seguro-desemprego. O trabalhador que solicitar o benefício a partir da segunda vez, dentro de um período de 10 anos, terá que fazer curso com o mínimo de 160 horas para receber o pagamento. A alteração está no Decreto nº 8.118, do dia 11 de outubro de 2013, do Diário Oficial da União. O seguro-desemprego é um benefício que oferece uma assistência financeira temporária aos trabalhadores desempregados. Ele pode ser solicitado por todo trabalhador que tenha sido dispensado sem justa causa ou por aqueles que tenham tido o contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação oferecido pelo patrão. Também pode ser solicitado por pescadores profissionais durante o período da pesca proibida e pelos trabalhadores que estão livres da condição análoga à de escravidão. O seguro-desemprego é uma garantia de manutenção para o trabalhador depois que ele é demitido. Então, é considerado que até ele encontrar uma nova ocupação, ele tem aí de 3 a 5 meses de seguro-desemprego, dependendo do tempo que ele tenha ficado trabalhando na empresa. O empregado precisa ter trabalhado com carteira assinada entre 6 e 11 meses nos últimos 3 anos para ter direito a receber 3 parcelas do seguro. Quem trabalhou de 1 ano a 1 ano e 11 meses nos últimos 3 anos pode receber até 4 parcelas. Agora, quem esteve empregado por mais de 2 anos nos últimos 3 anos tem direito de receber até 5 parcelas do benefício. O valor varia de acordo com a faixa salarial e para fazer o cálculo é simples. Para o empregado que recebeu até R$ 1.090,43, é só multiplicar o salário por 0,8. Para o funcionário que recebeu de R$ 1.090,44 até R$ 1.817,56, basta multiplicar o valor por 0,5 e somar R$ 871,35 ao resultado. E para o trabalhador que recebeu acima de R$ 1.817,56, o valor da parcela será de R$ 1.235,91. A regra para receber o seguro passou por algumas mudanças. O trabalhador que solicitar o benefício pela segunda vez em um período de 10 anos vai ter que fazer curso de capacitação de no mínimo 160 horas para receber o pagamento. Esta analista em recursos humanos explica como dar entrada no seguro-desemprego. O formulário já vem preenchido junto com os documentos da rescisão. Então ele pega o formulário que já está assinado, preenchido junto com os documentos da rescisão, vai no Ministério do Trabalho ou a um posto de atendimento e dá a entrada. É bem fácil, bem simples. O prazo para dar a entrada tem de 7 dias a 120 dias da data que foi feita a rescisão contratual do trabalho dele. O seguro-desemprego busca resguardar o trabalhador que tenta reingressar no mercado de trabalho. Vale ressaltar que o benefício é cancelado assim que o funcionário conseguir um novo emprego com carteira assinada. Esta vigilante afirma que o benefício é muito importante para o trabalhador que está à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. O seguro-desemprego é importante para a gente que fica desempregado. É uma fonte de renda e é um direito do trabalhador. A seguir, tecnologia pode gerar dano moral no trabalho? Eu volto já. A tecnologia está tão presente no dia a dia das pessoas que muita gente não consegue nem imaginar como seria a rotina de trabalho sem a internet, por exemplo. Apesar de ser uma ferramenta muito eficaz, ela também abre espaço para que o patrão monitore tudo o que o trabalhador faz. Diante dessa possibilidade, resta apenas uma única pergunta. Existe algum limite na hora de monitorar o empregado? A internet é uma das ferramentas mais utilizadas no dia a dia do trabalho. Rápida e eficaz, melhora até mesmo a comunicação interna nas empresas. Em contraponto, milhares de sites são utilizados de maneira incorreta, o que geralmente se tornam geradores de perda da produtividade. O exemplo mais comum utilizado pelos funcionários é o e-mail. E para controlar o acesso, muitas vezes as empresas estão softwares que monitoram tudo o que os empregados estão fazendo na internet. Mas qual o limite entre a privacidade do funcionário e o direito do proprietário de monitorar? Todo mundo precisa ter a sua individualidade e seus momentos particulares, mesmo dentro da empresa, mesmo que o e-mail seja institucional. Eu acho que não tem necessidade de ficar monitorando tanto assim o funcionário, né? A pessoa está ali trabalhando, fazendo seu trabalho. Acho totalmente desnecessário ficar invadindo tanto a privacidade do funcionário. Como é o e-mail da empresa, eu não vejo nenhum problema, até porque é usado para transações dentro da empresa. Mas se fosse o meu pessoal, eu acharia que é um grande problema, assim. Porque eu posso estar usando e-mail para me comunicar com algum amigo, alguma família, e eles... é invasão de privacidade, né? Se eles ficarem sabendo de tudo da minha vida, que eu não queira, que eles saibam. O procurador do trabalho, Marcos Gomes, explica que não existe problema em monitorar os e-mails institucionais. Mas a empresa, de forma alguma, pode monitorar o e-mail pessoal do trabalhador. A vinda íntima do empregado cabe a ele em qualquer circunstância ou em qualquer lugar. A empresa não tem poder para quebrar o sigilo de dados do empregado, né? Principalmente do seu e-mail pessoal. Nesse caso, pode até gerar uma ação de indenização por danos morais a ser revertida em favor do empregado. Outra forma utilizada pelas empresas para monitorar o funcionário é o grampeamento de telefones. Foi o que aconteceu com esta trabalhadora, que prefere não se identificar. Na empresa em que ela trabalhava, usava o celular corporativo para atender os clientes. Uma vez recebeu uma ligação pessoal e a conversa se espalhou. É um constrangimento enorme, imenso. Me causou um transtorno na minha vida. Tanto que eu tive que sair do emprego, né? Porque a vergonha é grande. E assim, jamais pensei que o telefone da empresa pudesse estar grampeado. O procurador ainda explica que os telefones da empresa só podem ser grampeados com autorização judicial. E atitudes de vigilância e monitoramento equivocadas, sem a devida informação ao empregado, podem resultar em punições da Justiça do Trabalho. Pela legislação brasileira é considerado crime por parte de quem praticou o ato e pode gerar também uma indenização por dano moral ao empregado, né? Caso se sinta ofendido em sua intimidade. Que atire a primeira pedra o empregado que nunca teve vontade de mandar um recadinho para o patrão. E foi pensando nesses trabalhadores que nós criamos o quadro Recado para o Chefe. Uma brincadeira saudável. Godói, nossos 15 minutos de intervalo que você tirou. Queremos de volta. Pô, chefe, pode ficar me ligando pelas câmeras, beleza? Chefe, para de ficar me ligando no final de semana. É hora de eu descansar. Não quero trabalho no final de semana, não. Música No próximo bloco tem o reality show do trabalhador. Não sai daí não, eu volto em instantes. Música Agora chegou o momento mais descontraído do nosso programa. É o reality show do trabalhador. A nossa repórter Luana Carvalho acompanhou de perto a rotina de um pizzaiolo. Ela até colocou a mão na massa. E o que eu posso dizer é que como pizzaiola, ela é uma ótima repórter. Vamos ver? Música Hoje nós estamos numa pizzaria localizada aqui no Distrito Federal e vamos acompanhar a rotina de quem prepara as deliciosas pizzas, o pizzaiolo. Mas antes de entrar na cozinha é preciso tomar alguns cuidados. Eu vou me preparar aqui colocando a touca e o avental. Música Vamos lá? Música Chegamos ao nosso profissional do dia, que é o Chico. Tudo bom, Chico? Tudo bem. Chico, qual que é o primeiro passo que tem que fazer aqui no trabalho? A gente chega, lava as mãos primeiro para depois começar. Qual que é a importância disso, Chico? Importância, a gente manter o ambiente sempre limpo. Então vamos lá, lava as mãos. Música Ok, Chico, agora com as mãos limpas, né? Devinamente higienizadas, vamos lá começar o serviço? Começamos. Música Pega a massa, venho até aqui. Aqui é o processo. Música Essa parte aqui que você está fazendo, serve para ficar mais redondinha? Como é que é? Essa aqui é para ficar as bordas mais bem feitinhas. Música Você fez algum curso específico? Teve alguma especialização? Não, não tenho curso. Isso aqui foi coisa do meu mês. Tudo aqui é criado em minhas próprias mãos, meu esforço, né? Então aqui eu começo do começo ao fim. Agora há quanto tempo que você é pizzaiolo profissional? Vai fazer 20 anos agora em agosto, ano que vem. 20 anos aí inventando receitas de pizza? A cada momento a gente está sempre inventando. Porque isso é importante, né? Não é à toa que esse é o primeiro emprego, né? E estou aqui até hoje. Mas você que inventa os sabores das pizzas aqui então? Eu invento os sabores, eu invento o sabor da massa. Todos aqui são diferenciais, nossas massas. Aqui tudo são coisas boladas pela minha mão. Agora eu vi que você tem muita facilidade para poder rodar a pizza, fazer todas essas piruetas aí com a massa. Será que eu posso tentar também? Você pode me ensinar? Posso, com certeza. Então vamos lá tentar um pouquinho para ver como é que é esse primeiro passo? Põe a farinha aqui, ó. Põe a farinha em cima. Vai apertando assim, mas vai rodando, ó. Já tenta rodar ela. Ah, tem que rodar. É, tem que rodar. Olha o que a minha mão fica. Aí você pega com a tua mão. Assim? Não, assim, com as costas da mão. Assim, ó. Chico, rasgou a massa. Como é que faz agora? Agora tem que assar o meio de meia da ela. Como é que faz? Colar com a da Paula. Aí vai juntando. Com essas beiradinhas com essa aqui, vai juntando assim. Aí você vai colando na outra. Tem que juntar assim? É. Como se fosse assim. Acho que essa pizza aqui vai ser a pior, né? E aí, será que juntou? Mais ou menos. E agora, depois de redondinha, a gente faz o quê? Vamos levar para a mesa do recheio. Primeiro passo? Molho. É o molho. Agora, assim, a gente sabe que o molho aqui é um pouco quente, né? Você já se queimou alguma vez? Não. Queimar um pouquinho, assim, pouquinho, de vez em quando, mas é normal. Tem que tomar algum cuidado especial? Molho é o que é o molho mais perigoso. Já teve gente de pegar queimadura de terceiro grau. Quais que são os cuidados, então, para colocar o molho e não se queimar? Ele aqui está frio, mas quando ele sai lá do fogão, ele sai muito quente. Tem que ter muito cuidado drobado, porque é muito perigoso. I am a pizza. I am a pizza. Agora sim, a gente sabe que o molho já está pronto porque você não quis mostrar a receita para a gente, é isso? É, porque já está feito. A receita é minha receita que eu guardo, então, nem para o meu chefe eu não passo. No corte desses ingredientes aqui, que são com a faca, você já cortou alguma vez ali? Ah, ué, muitas vezes. Se corta, às vezes quando a gente está tirando um pedacinho do dedo, né? Como é que foi isso? Conta para a gente. Porque a gente corta, a gente que já trabalha há muito tempo, eu não me corto muito, porque já tem muitos anos, né? Então, a gente pega a prática. Eu corto muito rápido, eu corto até olhando para você, eu estou cortando aqui, né? Mas, às vezes, você dá um pequeno vacilo, é um pedaço da unha, né? Aí você tem que ter muito cuidado. A pessoa que não tem costume, não aconselha de brincar com a faca, né? Porque a faca é muito amolada. Dando ponto final, aqui é a orégano. Agora sim, Chico, para colocar a pizza para assar ali no forno. O forno aqui é quente. Quais que são os cuidados necessários para você não se queimar aqui no forno? Aqui nós temos que manter sempre, não muito perto. Aqui, ó. O voo com ele está lá, ó. Aí eu venho com ele aqui, ó. Então, eu não fiquei perto do forno, né? Então, tirei. Pronto. Tirei, né? Pronto. Vai esperar ela assar um pouco. Então, Chico, aqui a gente está preparando essa pizza, está num momento tranquilo. Mas e quando está a noite, que vem os familiares, os amigos, vem jantar, né? Quantas pizzas por dia que você chega a preparar? 190 pizzas. Qual que é a sua jornada de trabalho? Horário de trabalho, mais ou menos, 8 horas de trabalho. 8 horas por dia. Mas você tem algum momento para descanso, algum dia, né? De descanso. Tem, um descanso final de semana. Ah, então você trabalha de segunda a sexta. Segunda a sexta. Então, Chico, a gente está vendo que aqui a temperatura é quente. Ficar aqui na cozinha, né? É bem calor. Estou sentindo aqui que já estou começando a suar. Então, assim, você sai um pouquinho durante o expediente para poder tomar um ar fresco. Sai, sai tomar uma água, né? Porque a gente não aguenta, né? Senão o nosso corpo pede para parar. Agora, quanto tempo, mais ou menos, que você fica tomando um ar fresco? Uns 20 minutos, né? Conta para a gente o que é para você ser um pizzaiô. Eu reconheço que o pizzaiô, ele tem que começar dos molhos, as massas, até o recheio e terminar aqui. Tem que ter criatividade para ser um pizzaiô? Muito. E gostar da profissão. Por que isso, Chico? É porque se tudo fizer com amor, não presta, né? Tem que gostar do que você faz. Aqui ela está pronta. Aqui nós vamos tirar. Vamos trazer até aqui. Com todo cuidado. Com todo cuidado para não se queimar e não cair, né? Pronto. Está pronto, né? Ó. Então vamos experimentar um pouquinho? É, Chico, eu não fui uma boa ajudante não, mas eu acho que você conseguiu salvar a pizza. Obrigado. E é isso aí. Esse foi mais um quadro Meu Trabalho, que a gente fez aqui com o pizzaiô. Obrigada, Luana, e parabéns a todos os profissionais da área. O Trabalho Legal fica por aqui. Participe do nosso programa e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas.com ou ligue para 61-321-2412. A sua opinião é muito importante. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho